Quem é o cantor que não desiste da ex e pra celebrar os 30 anos dela, ele falou, eu vou jogar pesado. Ele deu um colar de diamantes pra ela de presente. Fabiola Raipert, quem fez isso? Tá querendo voltar, né? Um ex não vai dar um colar de diamantes. Júlia, te pera, escuta com o meu pé. Um ex não vai dar um colar de diamantes pra quem não quer voltar, se não quiser voltar. O Chris Brown deu um colar de diamantes pra ela, pelo aniversário de 30 anos da Rihanna. Olha! Mas ela falou que não vai usar a joia. Ela não vai usar. Ela falou que não vai usar. Ela falou que vai, que ela falou assim, né, saiu lá na imprensa nacional, que não é o estilo dela. Ué, mas ela vai devolver? Então, ela só falou que não vai usar. Ah, e com essas joias foram 30 rosas vermelhas. Oh, meu Deus. E olha o que ela falou também, que eu achei estranho, que é algo... Essa é a foto que ela apanhou do Chris Brown, por isso que estamos mostrando aqui. Caçaram! É um caso que infelizmente vai carregar a história dos dois pro resto da vida. Ô, louco meu, brincadeira. Essa foto vai sempre existir e não tem como eles negarem, né? O cara é safado. O cara bateu em mulher, agora quer se... Olha, eu acho que o cara bateu em mulher, ele tem que ser punido. O cara é um safado. Mas posso fazer uma pergunta? Perguntar não ofende, tá? Sim, não. É... E se ele pedir perdão e ela aceitar, ela não pode perdoá-la? Sim, não. Até pode. O que ele tem que fazer? Ele tem que sair da terra agora? O cara errou. Não, não tem, não. Só não pode errar de novo. Não pode bater de novo. Mas ela pode perdoar. Ele tem que viver sozinho pra sempre. Não, não, não. Mas não pode bater. Não, mas eu não tô defendendo. Eu não tô dizendo que o cara... Eu só tô dizendo, o cara bateu. Eu tô dizendo, o cara errou. Agora ele vai e pede perdão. Dá um colar de diamantes. Pede perdão. Ele não tem... Ela não tem o direito de perdoá-lo. Ele não tem o direito de receber o pedaço. É isso que ele tem. Mas ela perdoa? Não tô defendendo ele, não. Ela perdoa? Perdoa? Ainda não. Ainda não. E falou lá... Agora, quem dá um colar... O que é? Porque de diamante é porque é alguma coisa. 30 rosas. Porque ela fez 30 anos. 30 rosas vermelhas. Aí ela falou lá, para as pessoas próximas, né? Segundo saiu na imprensa internacional, que ela não vai usar, porque não é o estilo dela. E olha o que ela falou. Eu não entendi. É algo que ela teria usado quando eles estavam juntos, mas que agora ela é uma mulher adulta e mudou. Ó. Entendi. Nossa, ela deu uma... Ela deu uma... Uma cutucada nele, hein? Isso aí. Mas olha, Fabiolinha... Porque ela tá mais madura, né? Então já que você é uma mulher mais madura também, trouxemos para você um colar. Que a Judite comprou. Apesar de estar remendado com aqui fita crepe... Tem fita crepe aí? Tá remendadinha. Judite, ó. No estúdio, uma fita crepe. Se faltar fita crepe aqui... Não tira, não tira. Não tira, não tira. Isso é importado. É importado. Olha, Judite, eu gosto tanto de você que eu uso mesmo com fita crepe. Isso, Fabiolinha, foi o que deu para comprar.